Olha, a gente fala agora sobre um homem que foi preso, suspeito de estuprar, filmar e extorquir vítimas que eram menores de idade. Ele foi localizado em Itinga, Lauro de Freitas. Larissa Baracho traz mais informações, conversando com a delegada responsável, a doutora Simone Moutinho. Estuprava, filmava, extorquia todas essas qualificações. Será que este cidadão vai sair numa audiência de custódia? Boa tarde, Larissa. Exatamente, Murilo. A expectativa agora, como você comentou, mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira, durante a Operação Querubim, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. E este homem aí, suspeito de filmar, extorquir e estuprar as vítimas, ele foi preso pela DERCA. Quem vai trazer mais informações sobre este caso é a titular da DERCA, a delegada Simone Moutinho. Delegada, muito obrigada pela participação. Queria que a delegada falasse um pouquinho, explicasse como é que este suspeito agia. Boa tarde, boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Pronto. Há cerca de 18 meses atrás, nós recebemos uma notícia a crimes, um registro de um BO de que um adolescente tinha conhecido uma mulher no Instagram, uma pessoa, na verdade, que se fazia passar por uma mulher no Instagram e que esta pessoa tinha oferecido, depois de ganhar confiança, que ela entrasse no sorteio de um iPhone. E depois disse, ah, você ganhou, vou mandar o Uber lhe buscar para você vir buscá-lo no iPhone. Chegou lá o suspeito, que foi preso nesta data, a estuprou, gravou toda a situação do crime e, posteriormente, fez com que a adolescente fossem outras vezes ameaçando de que aquelas imagens seriam publicadas. Alguns meses depois, cerca de dois meses depois, uma outra ocorrência de outra vítima com o mesmo modo operandis e com o infrator com características fisionômicas iguais ao do anteriormente descrito. Pronto, conseguimos individualizar este infrator e, posteriormente, representamos pela prisão temporária, ante os estupros perpetrados e pela busca e apreensão de materiais eletrônicos na casa do suspeito. Cumprimos esse mandado hoje. Entretanto, quando chegamos lá e fizemos a devassa do celular, já que o mandado de busca que a apreensão permitia essa devassa em loco, vimos várias imagens com outras adolescentes de cenas de nudez e sexo explícito. O que é que fizemos com essas imagens? Autuamos em flagrante delito o autor por conta desse armazenamento que é crime de natureza permanente e agora encontra-se à disposição da justiça. Delegada, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso, como a delegada Simone Moutinho já informou, ele está custodiado e agora vai esperar a audiência de custódia para saber se será liberado ou não. E a gente segue nesse caso, viu, Murilo? Volto com você aí no estúdio.